Olá, está no Alteve Alba Informa. A deputada Neuza Cadória do PT apresentou aqui na Alba uma indicação endereçada ao governador Jerônimo Rodrigues, sugerindo a estadualização e pavimentação asfáltica de via entre a estrada da BA 424 até a BA 130, interligando os municípios de Várzea da Roça, Pintadas, Mairi e Capela do Alto Alegre. A parlamentar destaca que a estrada é fundamental para a economia das referidas localidades, baseada principalmente na pecuária e agricultura familiar. Continue ligado na nossa programação para ficar sempre bem informado. Acesse o site al.ba.gov.br e siga a TV Alba nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Até a próxima, tchau, tchau!